Música E aí galera, meu nome é E aí, bem vindos a mais um vídeo de uma nova série Spec Ops The Line Mano, eu não sei porque eu fiz isso, mas eu fiz, esse jogo é foda demais galera, eu juro pra vocês, esse jogo é foda demais Eu não terminei ele, é um daqueles jogos que eu começo e não termino, não sei porque, mas a história desse jogo é muito foda, você é um cara guerreiro, vocês vão ver mano Você é um cara guerreirão, no meio de Dubai, pós apocalíptico, que começou umas, sei lá mano, esqueci o nome, Tempestade de Areia Você e sua equipe, vocês tem que ir lá e começa a dar umas treta muito louca, eu coloquei pra traduzir, eu espero que esteja traduzido, algumas coisas aqui eu já percebi que está E está no lugar de Bioshock esse daqui, então a gente vai começar o jogo agora, eu acho, não sei, esse jogo utiliza recursos, então provavelmente está tudo traduzido Esperamos que sim, esperamos que sim, porque sim, aqui no main menu já não está traduzido, esse é o meu medo Eu vou jogar com o mouse e teclado nesse jogo, sobre title zone, beleza, gráficos, tudo no máximo, porque eu sou desses E a gente vai começar a campanha aqui galera, vamos começar um novo aqui, eu tinha começado a gravar esse jogo aqui, mas eu acabei me forrando, porque estava meio inglês E estava bem bosta, tá ligado, eu não tinha gostado das minhas falas de nada, né A gente vai começar aqui de novo, vamos começar aqui um novo jogo, eu não lembro até onde eu tinha ido, uma parada muito louca E lembrando que o primeiro episódio sempre é de primeiras impressões, esse jogo é da companhia 2K, que é uma companhia muito boa e de jogos muito bons Eles começaram a fazer até jogo de esporte, que está muito bom aí E ele é antigo, ele é de 2012, então vamos começar agora no combate OP mesmo e lá vamos nós Chegamos no helicóptero É uma perseguição Agora eu estou jogando já galera, estou jogando já no nossa senhora, tem uma metralhadora aqui Eu não sei porque essa arma chama minigun, se ela é tipo uma metralhadora muito destruidora E a gente está aqui destruindo os helicópteros que estão nos seguindo, não sabemos o que está acontecendo ainda E vamos lá né galera Nossa, explodiu ali dentro do prédio mano, o prédio vai cair velho Nossa velho Olha, tem uns caras lá longe Mano, essa arma aqui ela não tem munição, então a gente pode spamar ela aqui e tirar Tá tudo caindo aqui mano, tudo caindo, não vou tirar na boca da mulher Nossa, passou um maluco ali louco do nosso lado aqui mano Mata o cara velho O cara está escapando mano Olha esse gráfico, eu não consigo ver nada galera Mata o brother, mata o brother Nossa senhora, caiu um negócio aqui, eu estou tomando tiro hein, estou tomando tiro hein Será que eu morro nessa parte? Vai saber né mano Tem dois helicópteros, um já foi, agora o outro, agora o outro Chávalaão Tá tudo down Tempestade de areia galera, fodeu, fodeu mano É a legenda está em português galera, agora que eu vi, nossa estou muito feliz Mata, 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 mata Ficando câmera lenta Aí sim, hein Nossa, entramos na tempestade de areia, galera Entramos na tempestade de areia Vamos parar de atirar aqui Que os inimigos não tem mais, né Nossa, mano O bagulho já chegou a tenebroso Já chegou a tenebroso aqui Anteriormente Tinha um cara da deitadinha Deitadinha, que gostoso Bom, galera, tá sem som, mano Mas tá com a legenda What the fuck, mano Não é possível, mano Se isso tudo for assim, me ferrou, mas Tá legenda aí, né, galera Mas os fotos não mentem O cara é um puta herói Ó, o cara aí Ele tá falando de um cara chamado Conrad Que ele serviu junto O cara tá ganhando até um primo aí do Obama Na verdade, acho que esse aí é ele Ah, não sei, mano Bom, mas o Conrad Ele era um cara fodão E ele foi junto com os 3030 Ele no... Em Dubai E ele tá falando que a gente é um bosta O cara foi lá e a gente não A gente só foi lá e financiou a parte dele, né Mas... A versão oficial deixa claro o que aconteceu depois Só sabemos que as tempestades pioraram e muito Bom, o Dubai foi totalmente destruído Por uma tempestade de areia Uma não, é por várias E esse cara, esse Conrad Foi lá ajudar E acabou ficando pra ajudar E depois de seis meses Que ele tava ajudando Eles receberam essa transmissão aí Que vai passar na tela Aqui é o Coronel John Conrad Do Exército dos Estados Unidos A tentativa de evacuação de Dubai fracassou A mortos muitos deles Eu espero que não fique sem som tudo Se ficar sem som o resto aqui Eu já paro de gravar Porque isso não tem muito sentido Não faz o menor sentido pra mim não ter som Agora o som voltou Bom, aquilo ali pode ser um bug do jogo Espero que não aconteça em mais partes do jogo Ei, Cap Capitão Walker O que é isso, Lugo? Eu tenho uma situação, senhor Missão crítica? Não, senhor Então, pegue a chave, sr.g. Projeitado Lieutenant Adams Eu ouço você, sr.g. Qual é o seu status? Status é chafed, senhor Você diz que chafed, sr.g. Sim, senhor Uma insurgency local A insurgency local A insurgency foi infiltratada A US-Zone Designada como minha pants Sr.g. Certo, rapaz Presidente, bem-vindo a Dubai Sim Mas ainda está morto Ainda não ser visto, sr.g. Você tem um lock naquela transmissão? Sim, senhor Apenas 800 metros Apenas 800 metros Apenas 800 metros Apenas vendo quem está mais full de shit Você ou Intel Uau Se eu não fosse uma máquina difícil de matar Eu poderia ter hurtado Ixi, está de ponta cabeça Mano Special guest Eu sou Convidado especial do jogo, galera Você viu como eu sou? Importante? Bom, galera Eu Só dá uma lida aí Na legenda Enquanto eu vou falando aqui Porque ele fala Muita coisa engraçada E Coisas legais do jogo, beleza? Bom, a gente pode correr e tal E fazer outras coisas E Altas parafernálias aqui Essa é Dubai, galera Dubai Olha aquele ali Que é aquele prédio Lá Que a gente vê em vários vídeos No YouTube E etc E teve uma missão impossível Se eu não me engano Esse prédio E A gente está aqui em Dubai Porque ela foi totalmente destruída Veio um cara ajudar a galera aqui Que acabou também Sumindo Não deu mais resposta E A gente está aqui Com uma equipe Eu e mais dois Um sniper É Meio Nerdão Um cara mais tech E o Adams Que é meio que o suporte Com umas armas pesadas E eu que sou o assalto Da galera Então O Lugo é mais um engenheiro O Adams é o suporte E eu sou a mesma coisa Eu posso escolher as minhas armas Eu tenho a metralhadora Eu tenho uma pistola E a gente está invadindo Invadindo não A gente está chegando à cidade A missão é Reconhecer o que aconteceu Tentar achar alguma coisa Que aconteceu E ir embora E aí Parece que a transmissão Hum Eu tinha acreditado Eu ouvi alguém Bom, olha aqui galera O pessoal tentando fugir da cidade E tudo destruído Bom, a gente tem que ir para o Distress Beacon Que eu não sei o que é Ei Algumas coisas estão em inglês Algumas em português Está bem bizarro Nossa, você que é um camelo E o que o diabo estamos fazendo aqui O Lugo tem que ir para o português Você está tomando a sua parte agora? Quando ele está certo, ele está certo O Lugo falou que Por que a gente está aqui Você não tem ninguém Galera, lê o chat É insano de da hora Muito bom mesmo Beleza, contra o esquerdo A gente abaixa Opa Chegamos aí galera Vamos parar daqui É o que estamos procurando E o que é que não é? O que é que é? É um Distress Beacon Mas não é militares Alguém construiu isso Outro pedido Tem alguma ideia de quem? Não, não tem dúvida O que é que foi, mano? O Waddens Mostra aí pra mim O que é que tem aí Oh, f*** Tem um brother morto O corpo parece fresco É É Até pior, ele é o 33º Quem fez isso? Provavelmente as mesmas pessoas Que foram ghostando nós Isso não responde a pergunta Não se preocupe O cara tava fingindo de morto ali Galera O cara tá fingindo de morto ali, galera Meu nome é o Capitão Martin Walker Nós procuramos sobre sobreviventes Por que? Então você pode mortar a nós também? O que é que é que ele... O que é que ele disse? O cara ali, ó Você fala Farsi? Talvez nós possamos entender mais melhor Agarim Taurim Hafezanim Beleza, Lugo Isso poderia ir ao sul Real rápido, Lugo A gente faz hadas. Matamos todo, galera. Que da hora. A gente não negocia com coisa, não. Outra coisa aqui, galera. A munição é escassa. Então a gente tem que gastar muito pouco de munição. Eu vou tentar gastar mais munição de pistola do que o que o resto, galera. Porque acho que compensa mais. Target down! A sua esquerda! More, venha sobre a duração! Beleza. Ganhei uma conquista aqui, nada a ver. Mas eu acho melhor mesmo usar... F***! Estamos em posição! Estou esperando as suas comandas! A gente pode usar. Espera aí que eu não sei o que eu estou usando. Eu posso usar o comando pra eles jogarem coisas... Ou fazerem coisas que eu preciso usar que eles façam. Porque eu sou o líder da equipe, tá ligado? É claro! F***, os caras já passaram ali, mano. Espera aí, espera aí! F***, você pode ir! F***, já caíram! F***! F***, coi! F***, aí que você vai,ไ? Filbo, acrós do caminho! F***, coi! F***, coi! F***, coi! F***, coi! F***, coi... Caramba, nós temos hostiles! Hostiles, ele está agora! Outra pessoa vem dentro da caixa de cargos! Isso é aquela caixa de cargos! Flau! A gente pode dar umas porradas e matar o cara. Lembrando que esse episódio, como ele é meio que primeiras impressões, ele pode chegar até uns 30 minutos aí, galera, porque a gente vai mostrar bastante aí do jogo. E eu achei bacana que agora está com a legenda bala 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 bala. 33º Dispatch. Isso é a Alpha Patrol. Estamos sob ataque. Repita. Os insurgentes estão nos envolvidos. A questão de assistência médio e assistência. Ah! F***! Márcio está abaixo! Nós precisamos de volta! Lugo, distância. Mais de 100 metros longe. Vamos lá! Nós temos fogos! Fogo! 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 Temos que pegar esse fico! Walker! Fica abaixo! Flanque ele e sai! Ele está atacando! Não conseguimos atingar! Você deve flanque ele! Fogo! Sentem isso! Feito ele e saírem! Trabalho! Concentrate no filme! Eu tenho ele! Eles estão tirando eles! Os inimigos estão tirando! Caralho! Esses caras estão tirando! O cara vem para a guerra e atira com uma pistolinha, né, mano? Swapping mags! Está louco que está indo atrás de mim? Mayday! Mayday! Isso é a Alpha Patrol, solicitando assistência conveniente. Tem alguém lá? Imagina esse deserto, você com essas roupas, só rachando, hein? Mano, você deve ficar bem loucão, né, mano? Eu... eu acho que o Martins está morto. Você está morto? Tem alguém mais com você? Tem quatro de nós. Estamos bem, mas estamos correndo de armazenamento. Não podemos manter eles de volta por muito tempo. Ok, fique tranquilo. Estamos quase lá. O que temos? Os caras estão ligados no fuselage. Não temos sido espetados ainda. Talvez você tenha gostado de deixar o silêncio. Pegue a minha voz. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada, não tem nada. Agora a gente mata os caras... Amaciota. Sim, bom trabalho. A gente está indo atrás de um profil. Amaciota aqui, até eles nos acharem. Por enquanto eles não acharam a gente. Enquanto eles estão distraídos, a gente vai matar eles. Ah! Oh, meu Deus! E já acharam, não sei como, né, porque a gente está tudo... No silenciador. No caminho! Lugo, preciso um esforço de precição ao meu avião! Nossa, cara, quase morrendo aqui. Cara, tudo de metralhadora e... Ah, o cara tem uma bazuca, mano. Vou mudar de arma aqui, galera. Há algum fogo pesado aqui! Estão movendo! Dê-me um pouco de cobre! Eu tenho mais que vem da frente do planejado! Pega-a! Pega-a! Põe-a! A gente não dá essa munição! Pega-a! Pega-a! Eu não quero ficar gastando munição de M4, porque munição de M4, mano, é muito difícil achar, galera. Vocês não estão ligados, mano. E M4, pra mim, é uma das melhores armas. Tem AK também, mas... Mano, você vai mudando de arma toda vez, velho. Vai mudando toda hora, velho. Pega-a! 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 Pega-a-ol! Davi! Apenas aosshal! Não, 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 não! Vá! Vá! Eu vou matar ele! Caramba! Acontece! Acontece! Você vai ter que falar rápido, boss. Ele está fadendo. Nós estamos aqui para ajudar. Fique comigo, ok? Me desculpe. Eu trouxe o McPherson. Você tem que encontrar ele. Nós vamos. Mas eu preciso que você me diga onde eles eles eles. Eles eles eles... Nest... Nest não é abrigo, mas... Nest, tudo bem, bom. E o que aconteceu com Conrad? Ele ainda está aluno? Ah... Caramba! Lugo, marque os corpos no TAC. Adams, veja fora para os tracos. Eu quero saber o que diabos está acontecendo nessa cidade. Temos múltiplos tracos indo para o norte. Então seguimos eles. E aí... Ok... Não é preciso desculpar, mas isso não é exatamente dentro das nossas missões. É... Nossa missão foi de recontar para a rescua. Da vez que nós encontramos os soldados dos Estados Unidos. Bucca e Orders. Eu gosto. Os Orders não são valentes se não é deixar as pessoas para morrer, Lugo. É... Conrad ainda está vivo. Eu acho que ele está. Eu sei que ele iria concordar comigo. Os tracos acabam aqui. Eu acho que isso é o Neste. É... É... É quente. Muito post-apocalíptico. Mas não se preocupe. Lembre-se... Esses caras já tomaram quatro soldados e me mataram. Ok, galera. Ó... É uma cidade muito grande. E a gente está indo... O que é isso aqui? R. Segura a R. Peguei uma parada. Está tudo em inglês. Legal, bacana. Desculpa. Põe-os. Desculpa. Põe-os. Põe-os. É, não tem o que fazer, né? Eu achei que dava, porque eu já tinha jogado essa parte, galera. Achei que dava pra ir meio que quieto aqui ainda, mas... Não dá. Plow! Plow! Uma musiquinha, hein? Tocando uma musiquinha de boa. A gente tá numa discoteca aqui, pra quem não percebeu. Vamos sair aqui. Vou jogar uma granadinha ali, ó. Onde o cara tá... Uau! Ei! Vocês ouviram a música? Por que? Calma, você continua lutando. Reloadando! Cova-me! Ponga! Portego, tenta de mover! Porque a mira não é tão ruim, cara. Ponga-me, tá! Eu não sei as coisas não, cara. Eu não sei o que eu falei. Agora eu não vou jogar. Não, eu não sei. Eu não vou jogar! É, eu não vou jogar! Tocando uma manta! Eu acho que o jeito que ele tá falando, eu acho que significa silêncio. De falar com um H Beleza, matamos a galera aqui O que mais tem que fazer aqui? Nada, né? Não consigo pegar munição mais de pistola, mano Eu vou começar a jogar com a M4 aqui Não tô nem aí Olha, eu posso bater no cara Bom, aqui tem granate Mas aqui parece ser... Olha, é uma emissora de TV, não é baladinha Assign News Dubai Eu não vou pegar a K não, porque ela é barulhenta É só o fim Um assaltado não está garantido no dia 33 Dizem que você acertou Um fim de fogo Todos os insurgentes desejam de descanso Por favor, reporte a sua próxima Outpost Para processar Agora voltamos para a nossa Regulada de broadcast Aqui vamos Deixe eu ir no record e dizer que essa coisa foi estranha Mas estranha Isso é a hora que eu estou Bom, galera, tá acontecendo uma parada muito estranha, que agora tem até um DJ muito louco, é... galera, uma guerra acontecendo... Bom, vamos lá, né? Vamos continuar. Target down! Flau! Bota tudo! Escreve, ok? Tem que recuperar. Dá-me um pouco de cobre! Eu estou no movimento! A gente pode pegar essa arma aqui, ó. Chaplau! Acabou? A gente pode atirar sem ver também, galera, ó. Sem segurar o control aqui. Nice. Já tá bom, gente. Tirar o silenciador porque ele já sabe que eu tô aqui, né? Olha, a gente pegou uma Scar H. Será que matei no COD, eu acho. F***, ele morre! Move, move, move! É uma f*** armazenada! Pegue o cobre! Arrame-me abaixo! Mano, olha esse prédio onde a galera está escondida atirando na gente, mano. Tem que ir para mover o target! E fique lá! Pegue o voo! Veja! Veja! A arma que eu tenho aqui, galera, ela atira também... É... Granada! Tango! Vem para a direita! Vem para a direita! RPG! 2º floor! Hostile Tower! Reload! Ele explodiu aqui, mano. Corre, velho! Você está no ônibus! Pegue o voo! Pegue o voo! Vem para a direita! End game! F***, mano! Estamos pegando um pedaço de Meier aqui! Reload! Pegue o voo! Descobre! Ah, meu Deus, galera! O Lugo, louco! O Lugo, Lugo! Peraí, mano! Pegue o voo! Peraí, mano! Acabou mesmo do céu! Cacou. Siga, mano! Hora, vou descer de meio! Tome a posição. Espere por um aberto! Acabou mesmo. Espere para uma aberta! Lugo, proцу! Lugo, olha lá! Vem para a direita! Cacou. O novio foi a direita! Lugo foi a direita! Lugo, Bird. Cacou! Espere, blush! Coelho, vim para a direita! Mano, como assim? Ai, o chão, mano. Isso é louco. Galera, a gente já tá no capítulo 3. Eu não sei se vai demorar muito. Deixa eu dar uma pausa aqui, senão os caras continuam andando. Eu vou terminar o primeiro episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Mano, esse jogo é insano, de verdade mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora a gente vai começar aí, mas entrar na história, mano. Parece que não tem história, mas tem. Esse jogo é muito louco. Então eu espero que vocês gostem. É isso e fui!